Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como ativar as atualizações automáticas de um plugin do WordPress na hospedagem da Brasil Web Host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar com os nossos tutoriais. Então, para ativar a atualização automática de um plugin no WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente pode fazer é estar acessando o painel do WordPress que a gente instalou dentro da nossa hospedagem e já dentro do painel do WordPress nós vamos vir no lado esquerdo, no menu lateral, vamos ir na opção de plugins e em seguida ele vai mostrar todos os plugins que você tem instalados no seu site. E aqui no lado direito você pode ver que tem a opção de atualizações automáticas e também tem o botão escrito ativar atualizações automáticas. Então, basta a gente clicar nele, por exemplo, eu vou aqui do Elementor e ativo a opção de atualizações automáticas. E automaticamente ele vai ativar e agora as atualizações automáticas desse plugin já estão todas ativas. Caso você queira ativar de todos os plugins ao mesmo tempo, então basta selecionar dos plugins que você deseja ativar a atualização automática, clicar aqui na opção ações e massa e vir na opção ativar atualizações automáticas e clicar em aplicar. Prontinho, feito isso agora, todos os plugins já estão com as atualizações automáticas ativadas corretamente. Então agora, quando sair uma nova atualização, o WordPress já vai fazer ela automaticamente para você sem se preocupar em atualizar os plugins quando sair uma nova versão. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como ativar a atualização automática do WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!